Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a Sprint número 5 para apresentação dos projetos de conclusão da pós-graduação em desenvolvimento web e hoje nós vamos começar com o acompanhamento da evolução do projeto de Adriano. Então, Adriano, fica à vontade aí contigo. Bom dia a todos, professores, alunos. Eu estava terminando de iniciar aqui o ambiente. No meu caso, o projeto já está todo implementado, tudo que foi levantado nos requisitos já foi implementado, eu vou mostrar aqui como é que ficou e meu próximo passo é a escrita do artigo. Só finalizar aqui a startup e tudo. Já está finalizando. Bom, o meu projeto é uma tentativa de unir as instituições com a TUV, para, entre outras coisas, eliminar um gap que existe entre a data que o aluno matricula e que ele consegue recadastrar ou fazer um novo cartão com a TUV. Certo? Então, para isso, as instituições vão se cadastrar no sistema e aí vai ter várias formas de sincronizar essas informações com a TUV. Então, eu vou logar aqui da parte mais simples para mais específica, que é o administrador. Acho que... Deixa eu ver... Isso. A instituição, quando logar, ela vai ter um login também, ela já vai vir direto para o que? Ela tem acesso, que é a parte de perfil dela. Na parte de perfil dela, ela pode alterar o nome, o login, aí aqui tem a senha, né? Repetir a senha para poder não errar. Porém, essa é a senha que ela loga aqui no sistema, né? No ambiente web aqui. E aqui ela vai colocar qual é a maneira que ela vai sincronizar os dados com a TUV. No caso do... No caso aqui, eu estou mostrando nessa tela, mas lembrando tudo que eu vou mostrar aqui, o administrador, quem tiver a senha de administrador, ele vai ter acesso a tudo isso aqui também, que ele pode estar mexendo e alterando. Certo? Então, tem quatro tipos de sincronismo, na verdade, três prontos, e um para projeto futuro. API à TUV significa que a instituição, ela vai criar um client, um cliente, que vai enviar os dados para a TUV. Aí, se a gente já tenha toda a documentação pronta, não, que vai ficar pronta, ela vai usar esse mesmo login e senha aqui. Isso. Esse mesmo login e senha, aí com esse login e senha, ela vai enviar os dados dos alunos. Aí tem todo um padrão de mensagens, tudo certinho. Na API da instituição, é o caminho inverso. O nosso sistema, em algum momento, eu vou mostrar o local aqui, vai solicitar as informações da API da instituição. Então, a instituição criou a API lá, aí aqui, a instituição vai colocar qual é o login dessa API, qual é a senha dessa API, e o host de login da API e o host de consulta de alunos. Então, primeiro vai fazer o login, pegar a autorização, e com essa autorização, o sistema busca os dados dos alunos. E aí, insere aqui no banco de dados. E a outra maneira, se ninguém quiser, seria o XLS. E aí, a instituição envia o XLS com o nome dos alunos, e o administrador importa aqui no sistema. Esse desktop é um projeto futuro, que é a ideia de criar um sistema desktop que conecta no banco de dados e envia as informações. Aí, a pessoa nesse desktop colocaria ali os dados, ele rodaria interno na instituição, né? A instituição só teria o trabalho de colocar ali o login, a senha do banco de dados, e criar uma consulta SQL, com base também em um padrão, né? A sequência que teria que ser informada, o nome das colunas, tudo certinho dentro desse padrão. E aí, ia ser rodado de tempos em tempos e enviar as informações para a instituição não precisar implementar nada. Mas aí, é um projeto futuro, não daria tempo de fazer, colocando aqui, vai conectar em qualquer banco, né? Então, teria que pegar pelo menos os principais aí e conseguir implementar. Então, aqui é a tela de perfil da ADM, da instituição, que ele vai fazer esse trabalho de dizer como que vai ser o sincronismo dele. O outro tipo de usuário é o atendente da TUV. O atendente da TUV, ele só vai ter acesso a duas partes, que é o perfil dele, para poder ele alterar aqui a senha dele, o nome dele, alguma coisa assim, e a parte de consulta que quando ele logou, ele já caiu aqui. O que o atendente da TUV precisa é chegar aqui, pesquisar a instituição, pesquisa o nome do aluno. Deixa eu ver se tem esse nome aqui, tem não. Deixa eu ver uma instituição que tem aluno aqui. Esse tem. Isso. Ele vai chegar aqui, buscar o nome do aluno, era a Adriana, buscar o nome do aluno, ver se aparece aqui e com esses dados que ele precisa. Precisa o nome, o CPF para conferir, a data final do semestre, o curso, o semestre, o ano e o turno. É as informações que ele precisa. Aí, com essas informações, se aparecer aqui, o aluno está liberado para fazer o recadastro, ou criar um, ou fazer a primeira via do cartão, alguma coisa assim. Se não estiver aqui, aí ele tem que procurar a instituição para saber por que a instituição ainda não enviou o nome dele na lista. Certo? Tudo isso aqui também, o administrador vai ter acesso. A tela principal do sistema é do administrador. O dashboard do administrador, ele já mostra aqui algumas informações importantes que ele precisa. Que é, por exemplo, aqui, ele lista a instituição e a data da última atualização da instituição. Por quê? De três em três meses, o administrador, ele zera a lista. No caso, hoje é um PDF, então, ele chega lá, ordena pela data, e os arquivos sem PDF, que tem mais de três meses, ele vai e apaga. Chega lá e apaga. Então, aqui, ele tem essa mesma ideia. Ele viu aqui, tem mais de três meses, ele vai e zera, exclui todos os alunos. É a que pede uma confirmação, tudo certinho. E, do lado aqui, tem as instituições que não tem nenhum aluno registrado no sistema. E aí, de vez em quando, não tem jeito. Não tem a lista. Hoje, como é que faz? Não tem o PDF. A administradora vai e liga para a instituição. Ó, estamos precisando da lista dos alunos. Os alunos já estão vindo aqui fazer o recadastro e não tem a lista dos matriculados. Então, aqui, seria essa mesma ideia, né? Aí, aqui, como eu falei, o administrador tem acesso a tudo. Aqui, ele vai cadastrar os usuários, que são os atendentes lá da TUV, que só vão ter acesso à consulta. Aqui, ele vai cadastrar as instituições, passar uma senha inicial. E aqui, que tal, o que eu falei? Buscar alunos na API da instituição. Então, as instituições que estão marcadas como API da instituição, vai aparecer esse botão aqui para o administrador, de tempos em tempos, quando ele achar que deve, ou quando informar, já pode puxar os dados. Ele vem aqui e puxa as informações da instituição. A outra opção, aqui, é quando é a API da instituição, é ela que... Desculpa, quando é a API da TUV, é a instituição que envia, o administrador não precisa fazer nada. E a outra opção é o XLS, ele vai pegar aqui, tem a base que precisa ser feita, né? As colunas como tem, as colunas estão, então, ele vai ter só que ajustar ali a primeira coluna, a segunda, e enviar o arquivo XLS. Aqui vai selecionar os arquivos. Selecionou o arquivo XLS, ele envia aqui e aí já foi. Na instituição aqui, nesse botão de editar, ele pode editar a instituição, alguma coisa que precisar, como eu falei, tem acesso a tudo. Ele tem a opção aqui de listar os alunos da instituição, certo? Tem a opção de alterar o status de um aluno, e às vezes vem a informação de que o aluno cancelou a matrícula, alguma coisa, e tem a opção de excluir aquele aluno também, já para não aparecer. Uma coisa que eu esqueci de falar é que na consulta aqui, alunos matriculados, só vai aparecer alunos que estão com status matriculado. Aluno cancelado só aparece aqui para o administrador no cadastro da instituição. Deixa eu ver se tem outro botão importante. Aqui também ele tem a opção de excluir todos os alunos, a mesma opção que tinha lá na primeira tela. Certo? Então, a base, essa é a base do sistema. Se adotarem mesmo 100%, aí agora vai do usuário, né? Tem tudo para dar uma melhorada no atendimento e nesse gap que a gente quer evitar. Show de bola. Pablo, acho que tem uma pergunta, né? Uma sugestão. Ô, Adriano, essa planilha importa também, na hora de você importar esses dados, importa se eu colocar do LibreOffice? Hoje eu fiz ela só em XLS. Teria que converter ela para XLS para depois importar. Mas eu posso dar um jeito de importar também o ODS, se não me engano, do LibreOffice, né? Eu ia sugerir, é porque a extensão, geralmente, a gente não... O usuário, principalmente, leigo, ele não associa a extensão ao que é a planilha, né? Então, eu... Se você conseguir botar no LibreOffice, você deixa até geral, né? Importar a planilha eletrônica. Aí você pode até botar, parênteses, exemplo, no Excel ou LibreOffice. Aí é bom botar a extensão, porque hoje tem... Está tendo muito... Ah, tem X, né? É, tem muita... Está tendo muitos. Eu tenho um colega mesmo que agora me falhou a memória. Ele usa outro, completamente diferente e a extensão é outra. Então, assim, ODS é uma muito usada, até que faz sentido a gente adicionar. Mas eu teria que colocar lá XLS, XLSX e ODS, porque existem outras extensões que estão sendo usadas também e aí teria que adicionar a implementação disso aí também. Ótimo. Aí você colocaria a planilha eletrônica e botaria quais são as extensões que são permitidas. Ótimo. Sim. XLS, XLSX e ODS. Dá para fazer. Show. Xando, abre o microfone, Xando. Obrigado aí, Kretz. Eu acho que você comentou isso por conta da nossa experiência com o sistema de certificados, né, Pablo? Outra observação importante que é a documentação dessa API, né, Adriano? Sim. Obviamente que para que as instituições consigam consumir aí a API da Atuve, no sentido de poder enviar os dados, então também vai ser feita a documentação, né, justamente para que um desenvolvedor, né, da instituição que tem interesse, né, em utilizar a API possa, né, estar municiado de todas as informações necessárias para poder se conectar aí, né? É, já está parcialmente pronto, né, porque o back-end todo eu testei usando o Postman, ele já gera uma pré-documentação, né, ele tem uma opção ali. Aí o que eu vi lá que não tem, aí sim, que eu vou pesquisar para poder ver se dá para fazer tudo por lá, é o retorno. Na documentação não aparece o retorno daquela consulta, né, mas pelo menos a consulta, a parte de segurança, autorização que precisa ter, tudo certinho, o Postman gera uma documentação legal. Então, a partir dessa documentação, eu só vou adicionar o retorno que cada consulta vai ter. Sim. Show de bola. É uma sugestão aqui para você, para o orientador, né, e para o orientando, é, tem um simpósio brasileiro de sistema de informação, geralmente eles abrem o processo para submissão de artigos e no final do ano, novembro e dezembro. Então, eu acho que é um projeto aí que tem um potencial, né, de submissão e até, quem sabe, uma possível aceitação lá no SBSI. Então, eu acho que, e é um evento, tem quales, e, assim, o trabalho, eu acho que tem uma contribuição e valeria a pena, né, assim como os demais, né, que a gente está desenvolvendo aqui, são trabalhos que eu acho que tem aí uma potencial de submissão para o Simpósio Brasileiro de Sistema de Informação. Beleza, galera? Mais alguma consideração? Então, é isso, né? Obrigado, Adriano. Obrigado, professor. Vamos na sequência aqui, Danilo. Beleza, você? Fica à vontade aí, Danilo. Beleza. O meu é rápido, porque não tem muita coisa para mostrar, não. Espera aí. Só compartilhar aqui, só para relembrar, no nosso caso aqui, a gente está mostrando, é mais conceitual o trabalho, não tem interface gráfica. A gente está trabalhando com micro serviço. A prova de conceito que a gente está fazendo foi a criação de cinco micro serviços para mostrar o funcionamento de uma composição de serviços usando Kafka com a arquitetura de EDD, e Ventrive, é a arquitetura orientada a eventos. A gente falou, não vou nem me alongar muito nessa questão, que já foi falado na última vez. Só justificando o último encontro nosso, eu não consegui participar, porque eu tive um... tinha marcado uma consulta, e no consultor do dentista não podia... Eu estava precisando mesmo ir, não deu certo, por isso que eu não participei na outra. O exemplo nosso, que é a prova de conceito, já está praticamente finalizada, e eu só não trouxe novamente, porque não tem interface gráfica, eu ia gastar muito tempo para demonstrar. Aqui eu já tinha rodado uma vez, na primeira apresentação, como funcionaria, mas demanda muito tempo, porque é tudo linha de comando para mostrar, aí eu preferi não me alongar. Eu, como a prova de conceito já está quase pronta, eu estou quase exclusivamente na escrita do artigo. no último período, no último período, deu uma travada, já era para estar mais adiantado, mas eu dei uma travada na escrita, e até por conta de trabalho, outras coisas assim, mas aí eu estou continuando, e assim que terminar o desenvolvimento do trabalho, a gente conversar com o Luiz, tudo para ver se tem condições antes da gente tentar já apresentar, mas em termos de exemplo, está adiantado, e aí eu preciso finalizar o artigo. Aí, é o desenvolvimento do artigo, e se tiver algum, o próximo passo nosso, que é, que é, mostrar é escrita mesmo, porque o exemplo já está, já está praticamente finalizado. Aí, da minha parte, é isso mesmo. Eu preciso escrever. O projeto já está pronto, né? O trabalho agora é escrita, de fato. E aí, você vai simplesmente contar a história do projeto, que vai descrever o seu problema, e como o seu projeto está resolvendo, solucionando esse problema. Eu estou na parte da descrição, mesmo, dessa parte. A fundamentação teórica está até, já encaminhada, eu estou na parte do desenvolvimento mesmo. Aí, é, tive uns perrengues, mas... Faz parte do processo. Mas, é isso. Aí, eu não vou, é só para o que eu falo mais uma vez, é porque como, nesse caso nosso, não tem interface gráfica, demora demais para mostrar aqui, para não ocupar muito tempo. Aí, depois, quando tiver que apresentar, a gente monta a apresentação direitinho, para entender o que está acontecendo lá, na comunicação de serviço. Tranquilo, show de bola. Beleza, pessoal, mais algum questionamento? Acho que é isso, né? Obrigado, Danilo. Vamos, na sequência aqui, passar a palavra para Diogo. E aí, Diogo, fica à vontade. Opa. E aí, pessoal, hoje eu estou igual o Danilo também. Só vim mesmo passar aqui um feedback do trabalho, né? Estamos finalizando a parte de front-end. Vou até exibir aqui para vocês como ficou. E vai entrar agora na parte de escrita do artigo, né? Deixa eu compartilhar essa tela. Desenvolvedor com monitor só é como se estivesse faltando um braço, né? É meio estranho. Quando estiver vendo, vocês me avisam, pessoal. Apareceu já. Já está on. Beleza. Aqui é a tela que a gente desenvolveu de exibição dos produtos lá, do sistema de supermercado lá com RFID. Eu acho que no encontro passado que eu participei, eu mostrei lá como funcionaria o back-end. A gente enviaria todos os IDs para o back-end e iria processar, identificar os produtos e a quantidade de produtos e retornar isso já formatado no payload para o front-end exibir, né? A gente fechou aqui a parte do front-end. Está bem simples ainda. Coloquei alguns ícones aqui para só exemplificar, que isso aqui poderia ser uma imagem também, futuramente, ou mudar para outro ícone mais agradável aí. Já está responsivo, né? Essa parte aqui do front-end, a gente já fez responsivo para a Mobo também. E é isso, Clétis e pessoal. A gente está tendo alguns impensílios no decorrer desse ano, né? Está meio complicado para todo mundo, tanto para encontrar com o Léo, para desenvolver algumas partes da escrita. Mas agora é mais sentar e escrever, botar isso tudo no papel, né? Começar a detalhar o projeto e os objetivos. E eu só fumei seu cinto. Show de bola, Diogo. Diogo vem passando os feedbacks aí, que ele está com um problema do dispositivo, né? Do leitor de RFID. Sim, cara. Não sei se conseguiu, se já chegou, mas é até um exemplo que eu utilizo na disciplina de teste de software. Eu falo, eu faço que nem Diogo, né? Criar stubs ali, né? Números, informações que, teoricamente, é a informação que vai vir do leitor, que aí não impede, né? O seu desenvolvimento, enquanto os dispositivos físicos, né? Os hardwares não estão disponíveis. Isso aí. Foi bem isso que eu fiz mesmo, viu, Kretos? A gente definiu o padrão que já ia seguir, né? De toda a arquitetura, né? E com o padrão definido, a gente já sabia que o leitor trabalha com... Ele vai trabalhar pela comunicação serial mesmo, né? Ele vai mandar esses caracteres lá pela porta serial, e a gente vai tratar isso. Até usar aquele velho Arduino para poder fazer essa simulação de dados, enquanto não chega o leitor, né? Mas toda a estrutura já está pronta só para plugar mesmo a parte de hardware, né? Já adiantou bastante, e a gente vai começar a escrever sobre isso, e assim que eu conseguir validar com o leitor, só finaliza mesmo a partir do artigo. Deixa de bola. Beleza. Obrigadão, Diogo. Vamos na sequência aqui. Josafá. Fica à vontade, Josafá. Certo. Bom, hoje eu não tenho novidade para apresentar em relação à interface, a desenvolvimento da aplicação cliente, né? Principalmente, porque nesses últimos meses eu fiquei mais resolvendo questões internas do sistema, dos requisitos, mas agora a gente está na fase de implantação, mas não assim pelo fato do sistema estar finalizado, né? Mas principalmente para tentar fazer a comunicação com os usuários e essas melhorias e acréscimo de novas funcionalidades serem mais estudadas já com os usuários do sistema fazendo essa experimentação prática. Eu vinha mantendo um servidor de teste que eu tenho em nuvem e aí eu coloquei a aplicação desde o início do ano passado para que o pessoal fosse testando e vendo como estava ainda, como se estava da forma como eles esperavam ou não, mas não funcionou muito bem. Mas aí como nós chegamos no ponto que o sistema tem funcionalidades básicas possíveis de já serem usadas, então a gente vai passar para esse desenvolvimento a partir de um teste mais prático, já que as funções básicas já estão não 100% prontas, mas em um nível aceitável de usabilidade, a gente vai implantar agora no servidor da UESB e continuar fazendo melhorias. Então, essa última semana eu fiquei às voltas com Docker, DNS, cores, quando a gente testa localmente na máquina de desenvolvimento, principalmente cores, funciona de um jeito, quando testa na máquina remota funciona de outro jeito, quando testa com Docker funciona de outro jeito teve que buscar um equilíbrio nas configurações e dar uma estudada boa para encontrar uma forma que funcione bem tanto para a questão de segurança como para usabilidade também. Então, a ideia é que a partir de agora com essa versão mínima, vamos dizer assim, possível de ser usada, melhore a comunicação com os usuários, com o ambiente, que é o centro universitário de atenção à saúde da WESBIT, e aí que o feedback melhor, provavelmente o trabalho vai aumentar, porque o usuário já testando na prática, as ideias fluem muito, mas o objetivo do projeto para esse momento é a criação da manutenção de usuário, autenticação, autorização, manutenção de pacientes e paciente, consulta e agendamento. Desses, só consulta que ainda não está completo, tem cerca de 60% e agendamento ainda não foi feito nada, só as tabelas do banco de dados, né, não chega a ser uma parte construída, vamos dizer assim. Então, a partir dessa implantação, a gente pretende ir incrementando, né, com novas funcionalidades no sistema, em atendimento aos usuários e refatoração da arquitetura, né, do código, como eu falei, eu tive que fazer muito isso nesses últimos meses. Então, não foram tantas funcionalidades novas, mas tentar melhorar o que já tinha, até para que as partes do sistema se se integrem bem. Então, por hoje, é isso. Show de bola. Obrigado, Josafá, pelo feedback, e vamos na sequência aqui com Letícia. Fique à vontade, Letícia. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. nosso projeto, né, meio de BNU, é o sistema processo seletivo da POSNESITE e processo seletivo. Aí, eu vou começar mostrando um pouquinho da parte que BNU fez, que ele não podia apresentar hoje. eu não sei exatamente até onde ele foi mostrado, né, mas BNU trabalhou na parte de criar realmente o processo seletivo, né, então, por exemplo, cada processo e cada processo seletivo, o ao vivo é diferenciado, né, deixa eu ficar aqui, deixa eu entrar aqui só um minuto, deixa eu o banco de dados, será que não está desconectado com a partícula. Então, não. Eu estava colocando assim errado, mas beleza, deixa eu entrar aqui. Sim, aí, no caso, eu venho trabalhando a parte de criar o processo seletivo mesmo, né, então, por exemplo, aqui a parte das vagas, né, de definir quantas vagas vão ser para cada, as vagas que são destinadas, e essa parte aqui, aí o aluno vai consumir lá na parte da inscrição, que é a parte que eu vou mostrar para vocês. Então, ele fez toda essa parte de definir as vagas, de definir os documentos que vão estar expostos mesmo para as pessoas que vão se inscrever ou editar, os formulários que tiver que ser preenchidos manualmente, né, porque a gente vai digitalizar aquele formulário principal da inscrição, mas tem alguns de autodeclaração, dessas questões, assim, que precisam ser preenchidos mesmo, né, a gente imagina que as pessoas vão preencher, e inscriar e enviar. Então, esses documentos também podem ser cadastrados aqui. Aqui também a gente trata a parte do barma, que é definindo as categorias mesmo de documentos que deverão ser, que poderão ser entregues, né, para contar na pontuação lá do aluno. Então, aqui, por exemplo, mas são categorias que estavam lá no edital também, né, então, por exemplo, aqui vai cadastrar experiência situacional nos últimos cinco anos, é uma categoria, e com o ponto, a quantidade máxima de pontos que ele vai contar, né, da mesma forma que a gente teve lá no processo seletivo que a gente fez. E dentro dessa categoria vão ter subcategorias, também, que em cada subcategoria a pessoa que está se inscrevendo vai poder mandar documentos, né, adicionar, né, que saem esses arquivos aí para comprovar essa experiência ou aquele estudo que a pessoa fez, né, algum curso, alguma coisa. Vai contabilizar na nota. E dentro do processo seletivo também, Benio fez aqui a parte de trabalhar com as etapas, né, então, cada etapa do processo seletivo que a gente tem, a gente define essas etapas aqui, né, inscrição, homologação, aprova ou entrevista, né, que vai ter, avaliação do barema, todas essas etapas são definidas aqui, nessa parte também, é definida uma data e a depender da, todas têm nota de corte aqui, mas, por exemplo, a prova, que realmente tem nota de corte, né, algumas partes que têm essa nota de corte que vai funcionar quando estiver nessa etapa e o avaliador aqui estiver avaliando cada aluno, né, para montar o ranking, essas questões assim. Então, todas essas definições aqui foi a parte que Benio fez o processo seletivo. Aí, feito isso, eu vou mostrar para vocês agora a parte que fez do estudante, né, que é quando a pessoa entra para se inscrever mesmo no processo seletivo, que foi a parte que eu mexi. Aí, depois eu volto para mostrar a outra parte que Benio trabalhou também. aí, aqui, deixa eu até entrar com o usuário aqui de quem é um estudante, né, para conseguir mostrar. Pronto. Aí, quando o aluno, né, o possível aluno entrar aqui, a gente vai trabalhar ainda nessa parte de layout e tal, né, mas a parte que está funcional aqui, que é a parte da inscrição, aí é a parte que ele vai realmente fazer a inscrição dele, né, a gente está faltando algumas leiras aqui, mostrar em qual etapa ele está, mas ele está consumindo aquele processo seletivo que foi cadastrado lá na parte administrativa, né, então aquela parte que ele sabe era a parte administrativa e aqui é a parte do aluno mesmo. Então, ele vai inserir as informações dele aqui e tal, né, informações pessoais, aqui já a informação em relação à parte acadêmica aqui, né, que a gente obrigou só colocar a parte da graduação mesmo, que é o que é obrigado para participar, né, e se ele tiver outros, ele pode colocar aqui. E a gente também vai possibilitar ele colocar um arquivo em relação à graduação, o diploma dessas questões. Aí, aqui são dados profissionais, mas assim, nenhum é obrigatório, né, aí aqui, por exemplo, esses dados aqui, eles já vêm lá do processo seletivo. Deixa eu mostrar aqui são dessas vagas aqui, entendeu? Então, tem um consumo realmente dessas partes, só o que está aqui na lista que não estaria nessa parte adianta a concorrência, né, que seria o padrão. Então, aqui a gente já consume esses dados, se tiver parte de deficiência, você pode colocar os atendimentos especiais também, que for necessário ou não, né, para aquela pessoa. E aqui a gente vem, depois de preencher esses dados, eu separei uma parte para a pessoa adicionar os arquivos realmente, exatamente pelas categorias que foram cadastradas no processo seletivo. Então, aqui, por exemplo, essa parte que é a parte administrativa, né, a gente tem o barema. Então, aqui tem duas categorias e nessa primeira categoria tem três subcategorias e nessa só tem uma. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Então, para cada subcategoria dessa, por exemplo, docência na área, a pessoa pode acrescentar um ou mais arquivos, né. Então, aqui a pessoa pode colocar um exemplo aqui. Arquivos adiantados, gente. Por exemplo, e para cada uma dessas ele pode acrescentar os arquivos, a quantidade de arquivos que ele quiser, né, acrescentar, excluir aqui e tal. E aí, aqui, nesse momento, assim, faltam algumas coisas ainda, essa parte da inscrição, alguns... Exatamente isso que você falou, que eu tinha falado também, falta a gente colocar algumas coisas aqui de layout, mostrar qual etapa o aluno está e tal, essas questões aí, a gente já sabe que tem que fazer mesmo. Eu priorizei fazer esse fluxo funcional porque na parte que vem, eu estou fazendo ele depende desse fluxo aqui, né, que as inscrições estejam já com os arquivos e tudo para ele conseguir avaliar lá, né, ele até já fez essa parte de avaliação das inscrições e tudo, dos processos, mas não com inscrições reais que foram inseridas também pelo... já pelo sistema, né, então eu priorizei esse fluxo mesmo e depois a gente vai ajustando as coisas de layout, assim. E aí, Alexandre, pode falar? Oi, parabéns aí, viu, a você e o Herói, né, Ah, bem eu, bem eu, bem eu. Bem eu, perdão. Foi eu confundido. Pabllo já comentou algumas coisas aí no chat, também tinha colocado aí um comentário, Letícia, sobre... Ah, eu não vi. Teve um momento aí que você mostrou a questão da configuração das etapas, né? E eu vi lá que tem lá a opção de você escolher o tipo de etapa, né? Isso. E aí eu me pergunto, esses tipos, eles são customizáveis ou não? Assim, a gente, customizáveis por quem está utilizando o sistema não vai ter como, assim. Porque foi uma coisa que a gente já conversou com o Crescenti nem tem um limite para a customização, né? Porque a gente precisa de padrão para tratar cada etapa. Então, a gente deixando essas, a gente pode colocar mais aqui, até tem essa parte de recurso, mas eu acho que essa parte de recurso ela pode até servir para mais de uma coisa, eu vou começar com bem o direito, mas a gente tem a parte de recurso, sim. Inclusive, é uma parte que eu tenho que implementar lá no Frontinge, né? Que eu estava colocando essa parte de inscrição, primeiramente. Mas a gente vai ter também a parte de recurso da inscrição, né? Binho até já está tratando isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês porque ele estava, mostrou para a gente, né? Ele chegou até a parte do ranking, inclusive. Mas no banco de dados que ele estava trabalhando com os dados, com os dados, a gente, vamos fugir a palavra agora, de teste, porque eu não tinha feito a parte de inscrição ainda, né? Mas ele chegou até a parte do ranking, mas essa parte de recurso a gente está tratando também. porque aí eu sugiro, Letícia, que vocês, então, criem pelo menos mais dois tipos de etapas. É... Que seria... Quer dizer, eu não sei, na verdade, como é que você... Talvez não precisaria, dependendo de como é que você... De como serão os procedimentos das etapas de prova, entrevista e avaliação de barima. Mas, assim, vocês devem se recordar, né? Já faz bastante tempo, é bem verdade, né? Que, assim, a gente teve uma etapa de divulgação do resultado pré-eliminar da seleção e depois a etapa de divulgação, né? Do resultado definitivo, ou homologação, se assim vocês preferirem. E entre essas duas etapas, a etapa de interposição de recursos em relação ao resultado pré-eliminar, né? Então, é o que eu lembro agora, não lembro se teria mais alguma etapa, mas eu senti falta dessas três etapas. Agora, como eu falei, eu não sei se essas etapas que vocês configuraram aí, né? De prova, entrevista e avaliação barima, talvez, né? Tenha algum start, algum processo a respeito. E aí, outra pergunta que eu ia fazer para vocês aí, eu vi que vocês botaram aí um link aí de trabalhos. a ideia é que os alunos, eles utilizam esse sistema para submeter os seus trabalhos, eu fiquei na dúvida. Os debates não estão implementados ainda, não. Acho que isso aqui, na verdade, é para listar os TCCs dos alunos, porque assim, a gente está mostrando que mais a parte do processo seletivo que é a parte mais grande, digamos assim, a mais pesada, mas a ideia é ter a parte não logada também no sistema que a gente vai expor informações sobre o curso, né? Então, tem a parte de notícia de posts que eu tinha desenvolvido que vão ser listados lá. E essa parte dos trabalhos, a ideia seria essa também, de fazer a listagem dos TCCs, cadastro de TCCs, da voz e tal, para poder estar exposto também para a sociedade. Entendi. Ou seja, então, pelo que eu percebi, na verdade, essas informações mais acima são informações do repositório sobre o curso, né? Isso, esses dados aqui, que são do curso, eles vão ser, as áreas estão sendo mostradas na parte, porque a gente está com um colega que está com a gente no projeto também, que é até Isaac, né? Aluno da graduação. E aí, essa parte do curso aqui, ela é mostrada na parte não logada, né? Do projeto. Deixa eu sair aqui. Perfeito. Que é só para o usuário ter a visualização, né? Das informações. Dessas informações. Essa parte aqui, inclusive. Olha lá, a nossa ideia é colocar as últimas notícias daquela parte de... postes aí, para cá, né? E a gente ter alguns lugares aqui que mostrem também a parte dos PCCs, né? Da post, para estar exposto também. Mas a parte não logada. a dúvida que você teve para cada uma dessas etapas aí, inscrição, homologação, a gente vai ter um campo lá do usuário que ele pode entrar com um recurso, entendeu? Ele pode questionar qualquer uma daquelas etapas ali e aí ele vai ter uma justificativa. A dúvida que a gente teve com relação, né? Ao processo, a regulamentação de fato é que será que é preciso ter essa essa homologação, esse questionamento registrado pelo SEI, entendeu? A gente ficou com esse questionamento. Será que o usuário vai poder entrar pelo recurso somente pelo site? Então, qual foi a ideia que a gente teve? Coloca um campo, se por algum motivo obrigatoriamente tem que ser pelo SEI, então, ele faz o procedimento, né? pela instituição utilizando o SEI e nesse campo ele coloca o número do processo, entendeu? E aí, beleza, aí a equipe que está fazendo o processo seletivo, ele tem o controle do processo, inclusive a gente pode até passar para o usuário a orientação, né? Coloca aqui o número do seu protocolo SEI com recurso. Então, cada uma daquelas etapas ali ele pode, ele poderia, no caso, questionar, né? E aí, como trabalho em futuro poderia até pensar aí em fazer com que o sistema de vocês converse com o SEI, né? Pois é, isso aí. Claro que é um desafio, a gente precisa ver se tem uma API de comunicação, né? Claro. E aí, se tiver API, acredito, com o mesmo login e senha do IFBA, a gente vai, consegue comunicar, não teria problema. Lembra, não, acho que é do swap, né? Tem aquele aplicativo, né? Para celular, né? Isso, o swap é possível, o swap é possível. E eles estão até colocando uma nova versão agora do SEI, né? Inclusive, vai ter a versão mobile, né? Então, eu acho que talvez, futuramente... Oportunidades aí, né? Vamos analisar. Então, eu vejo que é um trabalho que tem possibilidade para avançar. Eu vejo muitos trabalhos, trabalhos futuros, né? Aí, um último... Sim. Um outro questionamento que você fez, Xander, assim, quando o usuário, qualquer pessoa que quer saber informações sobre o curso, ele vai conseguir, por exemplo, vai ter ali um post, né? Que ele consegue visualizar, ele consegue ter a lista dos docentes, uma lista, e essa ideia da lista era conectar com uma outra plataforma open, tipo o Zenodo, ou o Archivist, mas aí também não tem como, né? A gente vai jogar isso para trabalhos futuros, mas pode estender. Então, os arquivos em si, a gente vai estar registrando lá. Para cada etapa do processo que exige um documento comprobatório, o aluno pode associar um arquivo, entendeu? Então, por exemplo, para inscrição, ele tem que apresentar a cópia do diploma de conclusão da graduação. Então, você pode associar um arquivo ali. Aí, por exemplo, artigos publicados, comprovante de artigos publicados, ele pode associar ali. O receio que a gente ainda tem é com a questão de armazenamento, né? Que aí, depois nos testes, a gente vai verificar aí com maior profundidade. Entendi. Outra coisa legal também, que o B1 já está, os pesos, a gente pode definir, entrevista tem peso 4, prova de tipo tem peso 5, e tem um ranking. O ranking, ele vai também, o sistema gera aquele ranking que, na verdade, foi o que você fez, né? Ó, classificação geral, classificação por área tal, então, o sistema, ele já vai também publicar. O perfil de, perfeito. Isso. O perfil de cota, né? Justamente, ele vai publicar. A gente estava até discutindo os critérios de desempate, né? Então, tem alguns critérios, quando está tudo igual, aí a idade do usuário que desempata, então, a gente está trabalhando nessa parte aí agora. Sim, sim. Só um último registro, antes de passar para a Pabro, que levantou a mão, Clétis. No caso aí, Letícia, não cabe, assim, conceitualmente falando, não cabe, não cabe recurso contra homologação, resultado definitivo, né? Como, não sei se foi você, Letícia, o Clétis que comentou aí, na questão de cada etapa, vocês vão poder configurar, né? A questão de recurso ou não, né? Então, por exemplo, para eu vir lá a etapa de homologação, né? Definitivo de inscrição, assim, penso que tem que ter uma trava, porque, conceitualmente, não faz sentido, entendeu? Não, esse campo de recurso, a gente pode habilitar por sessão, né? Mas aí eu vou ressaltar com o BNU também, para ver se a gente coloca uma trava, então, por exemplo, só vai ter recurso na inscrição, na prova e na entrevista. Aí o campo... No Baremma também, Créditos. No Baremma também. No Baremma também. A gente pode tratar. Aí o campo, para ele entrar com informação de recurso, só vai ser habilitado nessas fases. Eu acho que dá para fazer. A gente pode tratar. Sim. Já ocupei muito tempo de vocês. Pabllo... Passa para a Pabllo aí. Tem alguma coisa aí. Pabllo, à vontade. Beleza, gente. Parabéns, Letícia, e Benio aí pelo trabalho. Está ficando bem bacana. Tem vários... Já gostou muito, né? Está ficando legal. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que vocês pensaram em três ambientes, né? Um ambiente que o aluno, ele faz a inscrição, um ambiente que o coordenador, ele administra e aí preenche o processo seletivo, define tudo, e o ambiente que ele visualiza as informações, correto? Assim... Que é geral para tudo. Hã? Você fala a parte analogada, né? Depende do conceito. A parte analogada, que é de notícias, que é de informação e tudo mais, não é isso? Exatamente. Essa página de informações, a ideia também é que apareça lá, por exemplo, essa etapa do processo seletivo, né? Aparecer lá as inscrições, as datas, tudo certinho, para que quando configura aqui, apareça lá para o usuário ver que o processo seletivo está aberto, né? Sim, sim, sim. A gente vai colocar essas informações lá, né? A gente vai levar essas informações, ou que for público, logicamente, né? A gente vai levar para a parte pública do sistema também, né? Que é um site, né? Mas tem aqui um site, né? Inicialmente, quando você entra aí, realmente vira o sistema, né? Conceitualmente, assim, né? É grosso modo. Show. Show de bola. Aí vai ficar customizável, né? E aí a informação aparece lá quando o processo estiver aberto aqui, né? Isso é totalmente customizado. Talvez aqui vocês vão pensar aqui em algo publicar, né? Essa informação para ficar lá no site. Eu acho que deveria ter algo assim, né? Quando ele abrir o processo seletivo, né? Eu acho que quando ele abrir o processo seletivo, a gente já pode levar algumas funções para lá. Ou a gente pode criar um status específico, né? Assim, a gente não chegou nessa parte assim, mas a ideia é que esses dados sejam lá, né? Quando o processo seletivo A gente pensou, Pablo, na questão de posts, né? Então, toda a etapa de resultado do processo seletivo que tem que ser publicitado, a gente vai lançar na sessão de posts. E o coordenador que, por exemplo, quiser fazer alguma informação, então ele também tem aquele campozinho ali de post, você consegue lançar esse post, uma informação lá. Que era o que eu fazia através do MailChimp. Então, tinha os candidatos que estão participando do processo seletivo. Aí, todas as informações eu lançava lá pelo MailChimp e a gente replicava na página da pós, entendeu? Então, agora a gente tem esse ambiente aí, ó, para cadastrar posts e quando a gente lança algum resultado do processo seletivo, ele também cai no post. É como se fosse um post, entendeu? Entendi, a ideia de post é igual um CMS, né? Você posta as informações, só que se você postar ele não vai buscar essas informações daqui, essa é a minha dúvida, né? Porque se aqui tiver algo publicado, ele já colocaria isso como um post, entendeu? E você não teria o trabalho de olhar essa notícia. O que a gente faz lá, por exemplo, resultado do processo da etapa de inscrição, certo? Aí a gente vai lá, publicar resultados. Essa publicação é um post, entendeu? Ela vai ser convertida em um post e lançado na área de post. É, se essa informação que for utilizada lá, nesse ambiente de divulgação para os usuários, para os estudantes, né? Deveria ter aqui um campo de postergação, né? Porque a data fim, a gente abre dia primeiro, pode postergar. E aí isso já fica lá grifado, né? Opa, não é dia quatro mais, é dia oito. A gente pensou nisso também, que é a questão do limite, né? Não passa a próxima fase com cada data, passa a próxima fase e quando ele clica que tem que passar a próxima fase. Justamente, a gente pensou nisso, né? Muitas vezes tem uma postergação, né? De alguma dessas etapas. Então, a equipe avaliadora, não é só o coordenador do curso, né? Que tem acesso aí. A equipe avaliadora do processo seletivo, ela, quando finalizar a etapa, aí vai ter uma opção para ela, seguir para a próxima etapa. Lógico que, aí, aquela data final ali, ele não trava, por exemplo, a avaliação da equipe, entendeu? Porque muitas vezes pode ter ou um atraso, pode ter uma, algum problema durante o processo. Então, ali, avançava a próxima etapa. Então, antes isso estava travado, ou automaticamente ele avançava, chegou na data, avançava. e aí, a gente alterou, né? Justamente por essas contas de reajuste de data e tudo mais. Mas aí, é isso. Aí, eu ia ter falado essa parte aí, mas deixa eu só terminar de cadastrar aqui. Porque aqui faz a parte do cadastro e aí, depois a gente faz o cadastro do arquivo, né? Eu vou fazer um tratamento aqui para mostrar melhor isso. Enfim, aí, esse cadastro aqui, eu não estou tratando ainda, por exemplo, terminou de cadastrar e eu vou e mostro para a pessoa a visualização da inscrição dela, essas coisas, né? Eu foquei mais em, primeiramente, em... A gente salvou aqui os arquivos. É porque a gente, Letícia, principalmente, teve que implementar esse perfil do usuário, né? Então, por exemplo, se é um usuário ADM, se é um usuário normal de inscrição, então, essas restrições existe uma lógica de programação que redireciona, né? O usuário e limita o controle. Se eu não me engano, o próprio ambiente, o framework, ele tinha uma implementação, né, Letícia, com relação a isso, mas por questão de segurança, você decidiu implementar no back-end, né? É isso, porque a gente está utilizando o Firebase aqui, tanto para o banco de dados, banco de dados, né? Quanto a parte de autenticação, porque ele já oferece algumas questões, assim, de armazenar 100, de acordo com a senha criptada no banco, seria no próprio Firebase, ele já traz isso para a gente, né? Essa parte de autenticação, e aí eu tive que implementar isso, né? E foi uma atividade que a gente teve, assim, de não ter tanta documentação, assim, tão clara como coisas que são mais, porque é uma coisa mais nova também, né? Mas, assim, conseguir implementar a parte de autenticação, é porque, assim, visualmente parece pouca coisa, né? mais ver um trabalhinho aí, eu tive outras dificuldades também em relação a tempo, né? O trabalho estava bem complicado, mas a gente alinhei aqui com o orientador, né? Então, assim, foi uma parte que eu atrasei até essa parte da inscrição por isso, mas aí, no final, está encaminhando, né? A gente está dando seguimento aí. Eu não fiz a parte de autenticação, que tem os três tipos de usuário, massa, que é um administrador que pode cadastrar usuário, o administrador que acessa essa parte aqui, né? Essa parte aqui, a parte administrativa mesmo, e o estudante, né? Aí, o estudante, ele consegue se inscrever aqui na, aqui no sistema mesmo, e no caso dos usuários administrativos, a gente vai liberar um usuário master e ele que vai cadastrar os outros usuários aqui, né? Nessa parte aqui. Aí, foi mais ou menos isso, essa parte de autenticação que eu tinha feito, e depois eu parto pra essa parte da inscrição mesmo. Aí, só pra mostrar aqui que eu cadastrei a inscrição lá, aí ela já vai cair aqui e tal, só que aí, aí como eu terminei essa semana, não consegui integrar ainda realmente, mas bem, eu com o dado de teste dele, ele já estava fazendo toda essa parte aqui de avaliação das inscrições, né? De deferir, indeferir, aí quando passava a próxima etapa, cada etapa que a gente cadastrava lá, ele já estava tratando, aí ele já estava meio na parte do ranking, né? De fazer a parte do ranking mesmo. Aí, agora, nessa parte, vai precisar voltar pra poder tratar os dados, os arquivos que eu coloquei, né? Porque aqui é arquivo de teste, e aqui vão aparecer realmente os arquivos que foram incluídos lá, na parte da inscrição, essas questões. Mas essa parte estava bem adiantada mesmo. Ela estava na parte de já definir o ranking mesmo, ela estava passando por cada etapa, a cada etapa lá, né? Na inscrição, deferir, indeferir, que é a parte de homologação, na parte da prova, de colocar a nota de cada um, bem, eu já tinha feito também. avaliação do barema, de colocar as notas de cada categoria também, ele já tinha mostrado pra gente, né? Tinha até a parte de recurso também, que é uma parte também do front, né? Não é do front, é da parte do aluno. Que eu vou fazer também a parte do recurso. E aí, é isso. Nesse ponto que a gente está mais, acho que agora a gente está mais encaminhado, assim, falando da minha parte, né? Eu estou conseguindo fluir mais, assim, dedicar mais tempo. E aí, pessoal, ainda tem a etapa de, por exemplo, resultado da prova. Então, antes, a equipe, né, que fazia o processo de avaliação, se reúne e aí, e analisando uma a uma. E aí, a gente juntava essas notas em um documento. Então, agora, a gente consegue fazer isso através aqui do sistema. Faz esse lançamento das notas aqui. Então, entrevista. Então, as notas da entrevista. Lança aqui. E lá no final, através dos pesos e das notas, o sistema já vai definindo o ranqueamento dos participantes, dos inscritos, né? Então, é um processo aí que está bem complicado, mas Benhu, Letícia e agora Isaac estão atuando aí então, a gente sabe que mesmo com esses problemas, né, pandemia e tudo mais, trabalho, né, o pessoal está dando um gás aí no projeto. Beleza, pessoal? Mais dúvidas aí? Sugestões? Não. Eu escrevi no chat aí, mas é isso. Parabéns, viu? Deixa eu ver aqui. Obrigada aí, gente, pelas sugestões. Conversei demais, mas é mais ou menos. Então, é isso. Obrigado, Letícia. Vamos aqui na sequência. Lucas Bertode. Vou passar rapidinho só para avisar que o outro Lucas pediu para avisar que ele não pôde participar por causa do trabalho. Ah, tranquilo. Obrigado. Então, vamos lá. O Lucas e Matheus, o projeto aí que vai se transformar em uma startup aí. Nosso primeiro unicórnio da pós. É só contextualizar aqui para vocês o que é o projeto, né? Começar, a gente está fazendo um sistema de gerência de evento, né? E disponibilização de certificado desses eventos para as pessoas que participam desses eventos. Está eu trabalhando na parte do front-end e está Matheus trabalhando na parte do back-end. Hoje, Matheus não vai poder participar porque ele teve uns problemas lá, mas, assim, como a parte dele é mais back-end, né? Fica meio assim, o nosso trabalho é mais, é mais, assim, a parte visual é mais o front-end. Então, assim, o que eu estiver mostrando aqui, ele está adiantando a parte do back-end disso que eu estou mostrando aqui, né? Então, eu vou começar a apresentar aqui e adiantar aí o que Crescense falou, né? Que a gente submeteu o nosso projeto para o Hub de Conquista, aquele projeto lá que Crescense falou aí, não sei se foi, foi na última reunião, né? Crescense. Aí, a gente foi aprovado e a gente vai para lá para apresentar para eles e tal, acho que eu tenho uma mentoria lá. E eu vou mostrar aqui como é que está o andamento aqui do projeto, compartilhar a minha tela aí, aí vocês falam, meu monitor é um pouco grande, aí vocês falam também se está bom de ver aí também. Espera aí. E aí? Está aparecendo aí? Aqui já está, já apareceu já. Pronto. E aí? Está dando para ver? Está dando. Ah, beleza. Então, assim, a etapa que a gente está, né? A gente já fez o cadastro de algumas configurações do sistema, a gente já fez o cadastro dos usuários que vão administrar o sistema, já está, back-end, front-end, de interligado, tudo certinho, já fizemos o cadastro do, dos participantes, né? Que vão baixar os seus próprios certificados e a gente estava aqui na parte dos eventos que é a parte central do sistema, né? Aí, aqui na parte de evento, deixa eu clicar aqui, vamos ver, não acontece o erro aqui, né? Que a gente sabe que... Pronto. Aqui na parte de evento, na última reunião, eu tinha mostrado para vocês aqui que essa gerência aqui do evento de você definir o layout, você definir o texto que vai no certificado, inserir algumas variáveis, isso aqui já estava finalizado e eu estava indo para a parte de publicação do evento, né? Então, essa foi a parte que eu adiantei desde a última reunião, eu coloquei aqui, a gente colocou aqui uma mensagem indicando qual é o status do evento, que ele vai ter alguns status, por exemplo, o cara vai começar a cadastrar o evento aqui, ele vai ficar só aqui na parte interna do sistema, ele não vai disponibilizar até o administrador do evento vir aqui e clicar nesse botão aqui de publicar, né? Além desse outro status, além desse status assim de não publicado e do status de publicado que vai disponibilizar as informações para o pessoal, vai ter o status também de rascunho, né? Que é um status onde ele publicou o evento, só que ele precisa, ele precisa, na verdade eu falei errado, é o estado de edição, né? O rascunho é isso aqui que eu estou falando. O estado de edição, né? Que vai ser ele corrigindo alguma informação que ele colocou incorreta, etc. Aí tem essa mensagem aqui de qual o estado que ele está, né? Que vai mostrar a atenção que, tipo, pode ser que algum usuário vá e cadastre o evento e não publique aí, as pessoas não consigam, não consigam baixar os arquivos, então é importante que aqui tenha um aviso para ele vir publicar o evento, né? E aí a parte da publicação a gente pensou como se fosse uma revisão do evento, porque, assim, são muitas informações, né? Você tem que cadastrar a atividade do evento, você tem que colocar quem participou de tal atividade, você tem que vir aqui e ajeitar o layout do certificado, então, assim, pode ser que uma pessoa faça uma das coisas incorretas, e aí é bom ter uma etapa de revisão para ela revisar tudo o que ela fez, né? E é justamente essa parte aqui de publicação. Aí, quando clica aqui, tem três etapas, né? Primeiro, a pessoa verifica as informações básicas do evento, né? Cidade, o período, quem é o coordenador, o nome, essas coisas. Aí, depois, ele vai para a parte das atividades, aqui, a gente vai mostrar quantos participantes tem em cada atividade. Se tiver uma atividade que não tiver participante, então, ele não vai poder avançar, né? Porque não faz sentido ter uma... Se o sistema é justamente para disponibilizar certificado, e tem uma atividade aqui que não tem nenhum... Ninguém participando, então, não faz sentido publicar esse evento. Aí, ele teria que voltar e corrigir lá as informações. Aí, a próxima etapa, ele vai verificar os modelos de certificado, né? É um problema que surgiu aqui, foi... Foi que, assim, às vezes... Porque aqui tem as combinações, né? De funções e de tipos de atividade. E, às vezes, no atual sistema, né? Surgiu um problema de que, às vezes, o texto ficava meio inconsistente com a atividade que a pessoa estava exercendo naquele evento, naquela atividade, né? Ou, então, a função dele não estava muito bem escrita ali no texto. Então, aqui, nessa tela aqui, ele vai revisar isso, revisar o modelo do certificado, né? Ele vai clicar aqui em revisar, vai ver como é que está certinho o certificado e vai confirmar aqui. Depois que ele confirmou tudo, ele vem aqui na parte de publicar e pronto. Aí, a partir daqui, o evento, ele muda de status, né? Ele está no status publicado e aqui, ao invés de publicar, vai ficar... Vai ficar... Editar, né? Porque aí, você vai poder trazer ele para o status de em edição de novo para fazer alguma modificação que você queira fazer e, basicamente, é isso. Aí, assim, na parte de evento, finalizou, né? Então, assim, é isso aí. O evento é isso. Não tem mais o que mexer. O que está faltando aqui é a integração com o back-end de algumas partes, né? Mas aí, a gente está fazendo assim. A gente adianta o front-end primeiro e depois coloca os dois para conversar, né? Como eu sou responsável pela parte do front-end e o Matheus é responsável pela parte do back-end, aí eu faço primeiro e ele depois vai ligando as duas coisas. Além disso, aqui, eu adiantei essa parte aqui do login que mostra a quantidade de cadastros que tem, né? Tipo, 37 eventos publicados. A gente já vai ter esse número grande aqui porque a plataforma já funciona, então, já vai ter muito, muito... A gente está migrando de uma linguagem antiga, mais antiga para React e Next junto com MongoDB e a plataforma de microserviços. Então, assim, a gente já vai ter dados para exibir aqui para não ficar, tipo, tudo zero aqui e feio. Aí eu fiz a parte também de acessar o certificado, né? Da pessoa encontrar os próprios certificados. Se você vir aqui com o seu CPF, sua data de nascimento, você pode clicar aqui e ver as suas informações, ver as atividades que você participou e todos os certificados que você tem aqui disponíveis para baixar, né? Essa aqui vai ser a parte pública do sistema onde que o usuário vai poder baixar os certificados, que é meio que o propósito da aplicação, né? E, além disso, tem outra função aqui que é a função de validação do certificado, que é... que é o... No rodapé do certificado ele vai aparecer um códigozinho, um hashzinho que você vai poder digitar aqui e ver se é válido, né? Porque aí, se alguém receber o certificado e quiser ver se esse certificado é válido, ele pode vir aqui nessa parte de validação, digitar aqui o código e validar, né? Ver se ele está válido ou então... Eu fiz um teste aqui só para mostrar aqui os dois cenários, que ele é inválido, né? E, basicamente, é isso. A gente está aqui. O que eu... O que... A minha próxima parte aqui dentro do sistema vai ser... Deixa eu só entrar aqui só para mostrar para vocês. Eu vou adiantar agora é isso aqui, o dashboard, né? E a gente vai torcer para a Pablo ter dó de mim aí e não pedir gráficos muito complexos. E depois dessa parte aqui do dashboard vai ser a parte de importação via planilha. E aí o sistema vai estar finalizado, né? A primeira versão, que é a versão que vai rodar, vai estar pronta e aí a gente vai poder só fazer... Fazer pequenas correções e parte de texto, alguma regrinha de negócio pequena e começar a escrever o artigo mesmo. E é isso. Show de bola. Tem uma sugestão aí, Lucas. Sim. Bem, eu acho que não vai dar para implementar agora ou talvez esteja ali em algumas funcionalidades que eu não consegui enxergar, que é um validador da participação do usuário. Então, por exemplo, ele se inscreve no evento, ele está inscrito, mas ele não participou. Então, ele não vai ter direito ao certificado, né? Então, o sistema... Porque, assim, no caso aí, eu sei que vocês estão pegando somente, né? O cara que participou, né? O cara que vai ter direito ao certificado. Mas poderia pegar, por exemplo, a lista de inscrição, entendeu? Sim. Do evento, com todos os participantes, né? Sei lá, um minicurso, 25, mas só participou 20. Então, aqueles 5 ali, a gente elimina o direito ao certificado, entendeu? É o que você falou hoje aí, o sistema, ele está funcionando assim mesmo. Tipo, aconteceu o evento, aí depois você vem aqui no sistema e insere quem participou ou quem... E quem não participou, não importa. Não entra na lista. hoje, né? Mas, assim, a gente pode trabalhar isso como se fosse uma atualização mesmo, né? Para mostrar a todos quem participou, quem não participou, etc. Outra coisa que eu vejo também aí, deu runtime erro também, faz parte. É o... Quase saí o leso. Pegando a memória RAM, comendo a memória RAM todinha das máquinas. Faz parte. Mas ninguém viu. no finalzinho da apresentação. Mas alguém tem alguma dúvida aí? Não, aí outra sugestão também que vai ter que entrar como... que pode entrar como trabalhos futuros é a integração com um ambiente ou um sistema de inscrição, entendeu? Então, por exemplo, lógico que assim, o nosso é processo seletivo, mas poderia ser, por exemplo, inscrição para um evento, para o IKIT. e aí integraria os sistemas. Mas eu tenho uma lista de inscritos e aí eu repasso a lista para geração de certificados. A gente... A próxima função que provavelmente depois do dashboard que eu vou fazer vai ser a importação por planilha, né? O sistema hoje, o anterior, ele já funciona assim. E já é uma forma de dois sistemas se conversarem. porque você gera um CSV de um e bota aqui nele, né? Mas assim, a gente pode fazer uma integração mais aprimorada, né? Assim, um conversando diretamente com o outro e tal. Justamente. Mas é isso aí. Mais sugestões, galera? Creti, só comentando, isso que você falou aí, essa sua segunda sugestão aí, é exatamente a nossa segunda startup. A gente vai fazer essa primeira de certificados, fazer muito bem feito e aí depois a gente faz um outro de eventos para organizar o evento, né? Aí fica bem. E aí a gente faz isso aqui funcionando, já gera receita. Se eu não me engano, na WikiIT a gente tinha um ambiente de inscrição, né? Lá na WikiIT, no sistema que a gente fez, lá expota a planilha. Ah, massa. Pronto. Aí integrou. Exatamente isso. Mas a ideia é fazer um gerenciador de eventos para a gente bater aí o event 3, né? Show. Show de bola. Próximo. Mais sugestões, galera? Então, acredito que é isso, né? Obrigado aí, Lucas. Valeu. E aí vamos finalizar hoje com o Matheus. Fica à vontade aí, Matheus. Bom dia. Deixa eu tirar aqui. Peraí, rapidão. Pronto. Estão vendo? Estão vendo aí? Só um minutinho. Agora. Então, o tema do meu projeto, como vocês já sabem, aplicando orientação a comportamento na definição de microserviços, estou sendo orientado pelo professor Luiz Paulo. O que eu já tinha feito até a apresentação anterior foi o desenvolvimento dos 12 cenários de teste, do BDD, da parte do artigo já tem feito isso aqui também. E, além disso, foi feito, como eu já tinha falado, foi desenvolvido o questionário, né? E aí, para poder continuar da prosseguimento, a gente precisa desse questionário, né? Para poder analisar e concluir o artigo. E aí, a gente está fazendo, enviou os documentos para o comitê de ética, eles retornaram com algumas correções para fazer nessa parte dos documentos. E aí, atualmente, está em avaliação médica, aguardando isso aí. É isso. Show de bola. Obrigadão, Matheus. Então, o Matheus também já está aí em vias, né? De conclusão. Muito bom. Então, vamos chegando nas nossas conclusões, né, pessoal? Fazendo um histórico breve aqui. Hoje é o nosso sexto encontro, né? Então, a gente se reúne sempre, né? No último sábado de cada mês. Então, a gente teve um pitch, né? Uma semana com o lançamento das ideias. E chegamos na execução da nossa quinta sprint, né? Então, concluindo aí seis meses, o que seria o equivalente a um semestre, de fato, né? Então, se a gente não tivesse seguindo um calendário AIMP reduzido, hoje a gente estaria aí encerrando um semestre, né? De fato. Então, e a gente consegue ver isso através da evolução dos projetos, né? É o tempo necessário para a implementação. Lógico que alguns desses projetos, eles já estavam, né? Uns mais avançados, outros em estágio mais embrionário. Mas, pelos trabalhos que a gente viu hoje, percebe-se claramente que são trabalhos que chegaram num nível, né? Que eles podem ser apresentados aí para a conclusão do curso. Na última, no último dia 23, né? Na segunda-feira passada, o colegiado se reuniu porque a PRPGI, que é a coordenação, né? Das pós-graduações, ela solicitou uma data, uma possível data para encerramento das atividades da pós. Então, as atividades, elas são consideradas como encerradas a partir do momento que todos os trabalhos de conclusão, né? Eles foram apresentados. Lógico que... E as disciplinas executadas previamente, né? Então, uma vez finalizadas as disciplinas e apresentado esses trabalhos de TCC, a gente encerra as atividades da turma e para a nossa primeira turma de pós-graduação, a data prevista para encerramento das atividades ficou definido para o dia 15 de dezembro de 2021, tá? Lógico que se todos conseguirem, né? Defender os trabalhos antes disso, a gente consegue finalizar essas atividades antes. E, como consequência, eu, como coordenador de curso, irei criar um relatório de conclusão das atividades. Então, a PRPG já disponibilizou, né? O template desse relatório. Então, vou fazer... Já vou até começar o preenchimento. E, finalizado as apresentações dos TCCs, os alunos terão 180 dias para submeter esse trabalho, esse artigo, para um evento, né? Lembrando, mais uma vez, que a aceitação do artigo não é obrigatória. Basta somente, né? A submissão. Porém, a gente vê muito potencial nesses trabalhos, né? E a gente vê que existe um potencial muito grande, né? De aceitação desses trabalhos por conta, né? Da sua relevância e do contexto, né? Onde eles estão enquadrados. São trabalhos práticos. São trabalhos que podem ser aplicados, né? Profissionalmente. E no mercado de trabalho, a gente vê isso. E a gente fica muito feliz, por exemplo, quando um projeto, né? Do professor Pablo, Alexandre, Lucas, Matheus. Esse projeto foi selecionado como um potencial projeto que pode ser transformado em uma startup, né? Que é um dos objetivos da gente aqui. Isso significa que a gente está indo pelo caminho certo, né? Os trabalhos estão seguindo por um caminho certo. Lógico que a gente visualiza a publicação porque isso é relevante para um futuro, né? Para futuramente a gente evoluir esse projeto para um possível curso de mestrado, né? Um mestrado profissionalizante. E, lógico, consequentemente, né? Se isso é transformado em oportunidades, né? A gente fica muito feliz quando isso está acontecendo e a gente vê esses potenciais aí nos trabalhos. Então, é isso, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso sexto encontro, né? Sprint número 5. Alguém gostaria de contribuir também? Algum tópico para a gente encerrar? Caso não, a gente finaliza as nossas atividades aí. Beleza? Ninguém? Então, é isso, pessoal. Bom final de semana para todos, né? Parabéns aí pela evolução dos trabalhos. E próxima sprint fica aí agendado para o dia 25 de setembro, né? Que é o último final de semana do mês de setembro. Acredito aí que a gente já consiga ter pelo menos as datas das primeiras defesas, né? Definidas. Eu vou até entrar em contato depois com os orientadores para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza, pessoal? Valeu, Crescente. Beleza, professor. Valeu, pessoal. Então, é isso aí, gente. Grande abraço para a semana. Valeu, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.